Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marilene, sejam muito bem-vindos ao meu canal Pessoal, hoje eu vou ensinar uma receita muito bacana para vocês, Páscoa e as vezes a pessoa aí, sei lá, os ovos de Páscoa estão tão caros, não é mesmo? Então hoje eu vou dar uma ideia gente, muito boa, que é ovo de Páscoa pessoal no pote Olha, está vendo esse potinho aqui, potinho bolha, ou qualquer pote que você tenha em casa, até mesmo aquele pote que você comprou palmito, sei lá Você pode reaproveitar, higieniza direitinho e pode ser feito também Então pessoal, a ideia aqui é economizar, não é mesmo? É improvisar o que temos em casa, com o que temos em casa, não é mesmo? Então eu tenho aqui, igual eu te falei, potinhos, pote bolha de 200 gramas, ou seu uso do tamanho que você tiver E tenho também brigadeiro pronto, num ponto mais mole, não pode ser duro Tenho recheio aqui de beijinho também, num ponto mais mole Eu tenho aqui pessoal, aqueles granulados lá, chococandi, ou M&M's, esse aqui não é M&M's, mas é parecido Eu vou usar esse porque é o que eu tenho em casa Tem aqui também coco ralado, coco seco ralado, de pacote E tem aqui pessoal, o chocolate derretido, eu coloquei aqui num saquinho pra ter facilidade na hora de colocar no potinho, tá bom? Então pessoal, se você não é inscrito aí pessoal no canal, se inscreva aí, deixa aquele joinha aí, ativa o sininho Pra você não perder nenhuma receitinha, dá aquela força aí pessoal no crescimento do canal, tá bom? Conto com vocês, então eu vou cortar aqui e vou colocar no potinho Então pessoal, aqui ó, tô com o chocolate derretido, tô com o chocolate nobre ao leite Mas vocês usam aí o que você tiver na casa de vocês, pode ser cobertura, fracionado, tanto faz Ou preto, ou branco, enfim, eu tô usando ao leite, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui ó, na borda, por todo o potinho Por isso que é importante colocar no saquinho, pra ficar fácil na hora de colocar Então gente, ó, pra vocês verem, eu coloquei em todo o potinho, tá vendo? Tá todo preenchido Vou levar ao freezer, do mesmo esquema de ovo de páscoa Você tem que levar ao freezer, esperar endurecer Eu vou levar ao freezer, vou esperar endurecer, depois eu volto pra continuar Então pessoal, já levei a geladeira, pra vocês verem, já endureceu Tá durinho Aqui no fundo, eu vou colocar o brigadeiro Vou arrumar, por isso que é importante, tem que estar em um ponto mais mole Não pode ser muito duro, pra não dificultar Aqui eu vou colocar o beijinho A gente arruma Aí a gente preenche com o chocolate Coloca o chocolate por cima Vai ser tipo um bolo, pessoal Camadinha, só ficar em camadas Você coloca uma camada de brigadeiro Uma camada de beijinho Cobre com o chocolate E leva ao freezer pra endurecer Pronto, vou levar ao freezer novamente Já vou Então pessoal, já endureceram Já endureceu o chocolate Vamos fazer mais uma camada Vou colocar aqui novamente o beijinho A gente usa a colher Pra acertar, pra ficar bem lisinho Colocamos também aqui Mais uma camada de brigadeiro E assim pessoal, sucessivamente Até completar todo o potinho Vamos cobrir novamente com o chocolate Toda vez que a gente colocar o chocolate A gente tem que levar ao freezer Pra endurecer o chocolate Se não mistura tudo Vira uma bagunça Então tem que colocar o chocolate Levar ao freezer Pra endurecer Aí faz outra camada Pronto, vou levar ao freezer Então pessoal, já levei o freezer Já endureceu Pra vocês verem Ela tá durinho Solta do potinho Do mesmo jeito Lá das forminhas de acetato Então aqui Desculpa Eu fiz de prestígio Então, mas vocês usam aí A criatividade de vocês Eu vou decorar Com chocobols Vou colocar ele aqui Gente, a criançada vai amar isso aqui A criança gosta Eu vou fazer com chocobols Que eu sei que os meus filhos vão adorar Isso aqui Mudei de ideia Eu ia fazer com coco Mas mudei de ideia Eu vou fazer com chocobols O outro vou fazer com chococante Então pessoal Olha como que ficou Olha que graça Gente, ó Ficou maravilhoso Gente Eu vou tampar Como eu te falei Aqueles copos bolha Então eu vou tampar Gente, olha que lindo Que ficou Não sei se dá pra vocês verem Olha que maravilha Que ideia maravilhosa Gente, faz aí Pra páscoa Pra criançada Eles vão adorar Então pessoal Vamos aqui fazer Um lacinho aqui Esses dedinhos aqui Que tá aparecendo É do meu filhote Do editor-chefe Do editor-chefe E o cameraman Deste canal Dá um oi aí Filho Oi Oi povo Gostaria de eu falar Se inscreve Deixe o like Compartilhe E comente Assim ficou O nosso ovo de páscoa No pote Olha que maravilha Gente A criançada vai adorar Vocês podem presentear Aí Os amigos Gente A ideia é economia Não é mesmo? Então, ó Super, super Compensa